Olá pessoal, estou aqui com o Emerson, o presidente da Portuguesa Santista. Agora na próxima sexta, a nossa briosa vai ter um grande jogo, um grande desafio. Certeza que vai garantir o acesso para as próximas divisões do Campeonato Paulista. A cidade toda vai estar mobilizada para esse jogo. E claro, nós aqui da Saúde estaremos aproveitando essa oportunidade para promover a vacinação da febre amarela. Então fica aqui um convite para que todos que estarão no jogo possam ainda, aqueles que não tomaram a vacina, tomar a vacina da febre amarela e claro, torcer para a nossa briosa. Não é isso, Emerson? É isso mesmo. Quero aproveitar para convocar toda a torcida da nossa briosa, todos que estão nos apoiando, que tem sido muito importante em nossa casa, para que ajude a gente também a vencer esse jogo contra a febre amarela. Todos que estiverem no estádio, que ainda não se vacinaram, para que se dirije até a barraca de vacinação e nos ajude com essa importante missão. Então é isso, pessoal. Vamos com a briosa. E para eles que não tomaram a vacina, é importante a imunização, que estejam aí imunizados contra a febre amarela. Boa sorte, briosa, e vamos em frente.